E aí galera, aqui é o Pelegrino trazendo mais um vídeo de FIFA 20 pra vocês, mais um episódio do nosso Rumo à Glória no FIFA 20 Ultimate Team, episódio número 199 galera, da nossa série amada, sem FIFA Points e de primeiro dono que eu trago diariamente aqui pra vocês. Tudo é gravado ao vivo galera, o link tá aqui na descrição, durante o dia a partir das 9 e 15 da manhã até as 4 e meia da tarde nós gravamos a série do Rumo à Glória ao vivo, tudo 100% na íntegra né, e a partir das 4 e meia nós jogamos Call of Duty ao vivo também, então se você quiser participar da live o link tá aqui na descrição do vídeo, se você só pode assistir o vídeo também o meu muito obrigado de qualquer maneira a todos que apoiam o meu trabalho galera. Bom, hoje é sexta-feira, estamos logados aqui no Ultimate Team, eu vou mostrar pra vocês 22 coisas que venderam da nossa lista de transferências aqui, que eram duplicadas do farming né, porque a gente só vende as duplicadas durante o farming, que a gente não tem como deixar pendurado na lista. Esses jogadores aqui tirando o Gameiro que não tiveram nem lance, eu vou descartar aqui por quase 3.100 moedas, o Gameiro eu vou diminuir um pouco o preço porque os jogadores do Valencia estão altos né, se ele vender a 2.500 ainda tá bom, não sei se ele vai vender. E esses jogadores aqui eu vou baixar um pouco o buy now deles pra ver se eu forço a venda do Zoro não raro né, se eu consigo forçar a venda, porque as vezes não tem lance a 350, mas ainda assim tem buy now a 500 de gente que não quer esperar né. Agora no caso desse cara eu vou baixar pra 450 e se ele não vender aí provavelmente eu vou dar Quixel mesmo assim, porque ele não tá vendendo nem a 500. E é um jogador de DME de liga, mas é o DME da liga chinesa, que não é muito interessante né galera. Então fazer a mesma coisa aqui com o Jonathan e vou fazer com os demais e na verdade os demais eu vou relistar já, a gente deixa vendendo. Porque agora a gente vai iniciar a nossa Weekend League galera, sexta-feira é dia de iniciar a WL, como vocês muito bem sabem né. Então o time que a gente vai utilizar vai ser o time que a gente utilizou na WL passada, porque eu testei o Fred, eu vou bancar o Fred, pronto. Eu ia voltar o Eggstein, mas eu vou bancar o Fred porque ele é um cara que eu gosto muito, é BR e vou deixar o Boateng com 8 de química mesmo. Vou mudar o time, então vamos jogar com esse time mesmo na WL galera, in-game, pra vocês verem como que a gente vai jogar. É o nosso 4-2-3-1 aberto ali né, pressão no erro, 5 barras por 4 barras, posse de bola 5 por 4, por 2, por 2 ali. E o Eusébio, valeu pelo resub, Collar, seja novamente bem-vindo a família. E o centroavante é o Eusébio, o Messi Armano, o KKMD, Neymar ME, Fred volante pela esquerda, Vidal volante pela direita. E a linha de defesa da direita pra esquerda é o Capita, Sérgio Ramos, Boateng e Alexandro galera. Eu vou colocar as funções aqui porque sempre buga né, então o Capita vai ser o Capitão, as faltas vão ficar com o Messi, os pênaltis eu coloco no Eusébio. Escanteio esquerdo eu deixo com o Ney, escanteio direita eu deixo com o Messi galera. Agora a gente vai checar a numeração pra ver se tá tudo certo, vamos trocar o uniforme e já vamos partir pra WL. Primeiro adversário de hoje então, já é um belo time ali né, um time muito ofensivo, só com o Vieira ali marcador, o resto dos jogadores bem ofensivo. E o Peter Stegen 9-2 dessa seleção da semana, player pick ali. Boa Eusébio Linda jogada Vamos lá Boa Mais um do Pantera Boa Hat-trick já né, no primeiro jogo Boa, boa Bom primeiro jogo ali, 4x0 Jogamos muito bem, não demos chance ali pro adversário, poderia ter sido até mais, o goleiro dele pegou tudo no jogo todo, a gente teve muito mais finalização, vamos ver agora aí, é, 10 finalizações certas contra uma dele, bastante precisão no passe, uma boa posse também de 54, GG. Na tela aí, nosso segundo adversário, é um time bem, 96 de entrelazamento, um time bem básico né, pra essa altura do FIFA tem o Bacaioco ali como meia na zaga. Boa jogada Boa jogada hein, vambora Boa jogada ali né, bom passe do Eusébio pro Messi Boa, boa, boa Pantera Boa, boa Pantera Mais um ali, quarto gol do Pantera Sete gols em dois jogos, se não estou enganado hein, bom demais Bom jogo galera, mais uma vitória com o Vicente aí, fomos pra 2x0, dominamos também né, não demos chance pro adversário O time dele também tava um pouquinho estranho ali na montagem né, com meia na zaga e tal, ele não conseguiu chutar, a gente teve 10 chutes ali pra fazer 6 gols e 91 de passe, 65 de posse Na tela então, nosso adversário José Hernan ali, caramba que time é esse, meu amigo Pesado hein, time massa Nossa, olha o bote automático Ele não tava controlando o Canavaro e mesmo assim o Canavaro se recuperou ali no lance, tudo automático, bizarro Não, 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 não Vamos lá Pênalti, vamos Vou esconder a tela galera, rapidão Gol, vamos Gol, vamos Vambora Vambora Tomei Acho que tá impedido Tá não Nossa Não tem nem o que falar de um gol desse Eu fiz totalmente errado e ainda foi gol Tem nem o que falar Mais um head trick do Pantera? Sei lá, acho que não né Ele fez head trick de novo? Terceira vez? Caramba não, acho que não foi head trick Pera aí Mas O Eusebio fez 10 gols em 3 jogos galera De WL Na tela Nosso adversário Um bom time também O Drogba O Ney Bakayoko ali Sisoko Bergwin Gigi Boa Eusebio continua Mortal Mortal O O Eusebio Não tem O Eusebio Boa, mais um do Pantera ali. Boa, mais um do Pantera ali. Boa, mais um do Pantera ali. Bom, conseguimos a vitória. E aí, Lucas Panício? Bom dia, parceiro. Seja bem-vindo. Vai chegar o último icon farmado? Tem que correr, hein? Que é até hoje duas horas, né? Galera, terminamos os jogos de hoje de 9 barra 1. Eu atualizei sim no comando. A gente jogou muito bem. E foram dez jogos que... Os dez jogos eu acho que nós jogamos melhor. Tivemos mais volume de jogo, mais finalização, mais prisão no passe, mais posse, mais ofensividade. Defendemos melhor. E o jogo que a gente perdeu, a gente perdeu de 4 a 3 foi um jogo de transição, né? Foi a transição da sexta vitória, se não me engano. E eu queria só compartilhar com vocês um gol que a gente tomou, né? Eu nem ia mostrar pro YouTube, mas eu acho legal vocês verem as coisas que acontecem às vezes no FIFA. E eu acho legal mostrar esse gol pra vocês. Cliparam aqui? Deixa eu mudar pra tela do computador. Eu não sei se vai lagar, galera, mas eu vou deixar no mudo. O adversário passou a bola pro Ben Eder dele e eu tô controlando o meu Boateng. E ele totalmente de costas pro gol com o meu Boateng nas costas dele, né? Olha o que acontece. Ele recebe a bola, ele gira totalmente de costas. Olha isso, olha a perna dele. Totalmente de costas, ele dá um giro, 180 graus, sem olhar. A perna dele faz uma animação impossível, né? De acontecer. Olha o que acontece com a perna esquerda. E nós perdemos um jogo de 4x3 que um dos gols que a gente tomou foi assim, né? Que eu fico meio descrente quando essas coisas acontecem. Mas faz parte, não tô tirando o mérito do adversário, não. Ele jogou bem. Era jogo de transição pra mim, tudo deu errado pra mim, porque jogo de transição é assim. A gente já sabe que é assim. E nós tomamos esse gol e eu queria mostrar pra vocês, porque eu achei muito cômico, muito engraçado. E como eu não tava mais gravando, porque a gente já tava ouvindo música com direitos autorais, eu mutei ali pra vocês e pra vocês ficarem aí cientes, né? Do gol que a gente tomou, que foi patético. Galera, desculpa que não vai ter música e não vai ter o áudio do jogo, mas aconteceu alguma coisa aqui que bugou na live e não tá mais saindo o áudio. E como deu duas da tarde aqui, eu preferi gravar sem o áudio da música, mesmo o áudio do jogo, do que atrasar o conteúdo, porque aí a gente já faz a cobertura aqui do conteúdo das duas da tarde. Beleza, galera? Vamos ver então o que saiu. A gente tava abrindo um pack de bronze aqui, né? Tem tela? Tá, beleza, beleza, beleza. A gente... Vamos começar o tour, né? Vamos ver a tela. Depois da tela a gente vê os DMS. A gente vê os objetivos. Enfim. Vamos logar aqui no Ultimate Team. Se tiver tela a gente já vai ver agora, galera. Olha lá! Totes F. Team of the season so far. Olha lá! É o que eu falei que eles iam fazer. O time da temporada até agora começa em 6 dias e 23 horas, que eu falei que eu acho que seria o mais justo eles considerarem o desempenho dos times e dos jogadores até agora. Muito bom, muito bom. E... Saiu alguma coisa de DME, galera? Vamos ver. Uhum... Hulk comemorativo... Já tinha. Miranda flashback. Uau! Bela carta, hein? 81 de ritmo, 92 de defesa, 92 de físico, 79 de passe e 84 de drible. 2 de finta, 3 de perna ruim, média alta, o que é excelente. 75 de agilidade e 70 de equilíbrio não é tão bom, mas 98 de reação e 99 de frieza é muito bom. E boa defesa, bom físico, o ritmo é ok. Uma excelente carta, hein, galera? E a gente tem até o Strong Link ali do Kaká e do Capita, caso a gente queira. Um time 8-4 e um time 8-5. Vai ficar por 3 dias. Eu acho que eu vou farmar esse cara aqui, viu? Eu acho que eu vou usar as forragens do farming pra fazer ele reduzir o preço dele ou fazê-lo praticamente de graça, galera, porque é uma carta muito boa. Eu acho que eu quero ter essa carta, por mais que a gente já tenha zagueiros bons, eu acho que vale a pena a gente ter essa carta no clube, caso a gente queira futuramente a gente tenha um goleiro BR, alguma coisa. Eu acho que vale a pena, porque é uma carta muito boa e o preço tá muito justo, galera. E foi isso que saiu. Saiu o desafio da Premier League por um impulso ouro da Premier League. Não negociável. O que seria isso? Um impulso ouro da Premier League? A gente já olhou a tela já, parceiro. A gente já olhou. O que seria um impulso ouro da Premier League, chat? Dois dias restantes pra fazer. Precisa trocar 11 jogadores ouro raro, 75 de entrosamento no mínimo, mínimo de três clubes e mínimo de dois ingleses. Tá explicando aqui. É um pacote de dez jogadores com quatro raros? Troque um elenco por um pacote de dez jogadores da Premier League com quatro raros. Abra agora ou guarde pra depois. Ah, então isso aqui é repetível. Entendi. A gente pode fazer um agora e depois fazer mais durante dois dias ou guardar pra ficar durante os tots, lógico, né? Hum, Didi. É não repetível? Ué, por que que eu... Então seria um pack pra gente guardar? Porque do jeito que eles falaram, tipo, guarde pra depois, parece que você pode fazer vários e... Estranho, né? Bom, beleza. Vamos... Deixa eu dar uma olhada aqui, galera. Vamos só fazer esse DME rapidinho. Galera, eu consegui resolver aqui o problema do áudio e eu tô com o meu headset, né? Porque o meu fone de ouvido parou de funcionar. E... Mudando aqui pra tela do Chrome. Saiu no Twitter da EA, galera. Eles twittaram a respeito da... Do tots da comunidade, né? Community Team of the Season so far. Então... Ele vai ser divulgado no dia 24 do 4, né? E aí nós já iniciamos nossa votação. Que... A gente vai ter que escolher aqui primeiro dois goleiros. Eu acho que vai votar dois por posição. Eu vou votar... Eu vou votar no Gulag. É só pelos memes, chat. Porque eu jogo COD e no COD tem o Gulag. E aí eu sempre faço essa piada. Então eu vou votar aqui no Gulag. E o outro goleiro... Vou colocar o Courtois porque eu acho que o Courtois seria uma boa carta. Porque só tem essas opções aqui mesmo, né? Então... Vamos de Courtois, beleza. Nos defensores. Lembrando que eu não estou considerando apenas a... O... Dentro de campo que o jogador jogou, né? O tots da comunidade é meio que uma votação da comunidade mesmo. De jogadores diferentes. Não é o... De performance, né? Então... Aqui eu vou pegar o Piquet. Porque eu acho que um Piquet Tots seria muito bom. Porque o Piquet Screen já é absurdo. Vou pegar o Joe Gomes. Porque eu acho que o Joe Gomes também Tots seria uma carta muito boa. Vou pegar... De lateral. O Clichy pelos... Tudo que ele jogou no começo da carreira dele na Premier League. Eu lembro dele na Premier League, né? E ele está em fim de carreira. Mas foi um bom lateral. E... Agora... Podemos colocar o Reguilon também. Já que ele é um jogador muito jovem, né? Da base do Real Madrid. E temos mais dois votos. Hum... O Mukiel acho que seria uma boa carta também. Tots. Então eu vou colocar ele. E por fim... Acho que vou colocar... Hum... Eu vou colocar esse bronze aqui só para a gente ter chance de tirar um Tots no BPM. Vai que eles mandam, né? O Tots desse cara vai vir no pack de bronze. Já imaginou? BPM ou Pi. E... Agora os meio campistas, galera. Eu vou do Busquets porque eu acho ele fabuloso. Adoro o estilo de jogo dele. Acho ele muito carrega o piano ali no Barcelona. Faz o trabalho que não aparece nos melhores momentos. Mas que é muito útil para o time. E gosto muito do estilo do Thiago também. Hum... Vou colocar o... Felipe Anderson. Que é um jogador que eu gosto também. IBR. Vou colocar o Rafa porque ele é meu irmão. Vou colocar... Hum... Alguns nos pratinhas. Que seria uma boa carta. Acho que esse Anselmo Tots daria uma boa carta. O Anselmo que jogou no Esporte Recife. E... Para completar, jovens. Será que o Casemiro Tots daria uma boa carta? Eu acho que o Casemiro Tots também daria uma boa carta. Vou colocar ele. Tá votado então. E... Agora os três atacantes. Eu vou colocar o Nani porque ele é 5 barra 5. Então ter um Tots ali 5 barra 5 dando Strong Link no Eusebio. Seria bem legal se a gente conseguisse. Vou votar no... Milik porque eu acho ele um bom jogador. E vou votar... Hum... Meu último voto aqui vai ser... No Zahra pelos memes. Pelos Zahraf últimos que a gente teve no FIFA 19. Que fez a gente passar muita raiva. E nos substitutos a gente pode colocar quem a gente não colocou no time titular. Então vou colocar o Godin. Porque eu não coloquei ele no time titular. Vou colocar o Bentecube. Que é uma boa carta. Seria uma boa carta Tots, né? Vou colocar o... Hum... Quem a gente poderia colocar. O Kabaki. Porque ele teve carta Future Stars. Eu acho que o Tots seria uma boa. Valeu pelo Resub Marco. Seja novamente bem-vindo à família parceiro. E... Pra completar eu vou colocar o... Brunch. Cadê o Brunch aqui? Vou colocar ele também. Mais dois votos aqui pra gente, galera. Hum... Hum... Tem mais bronze ou não? Não, né? Só aquele bronze. Vou colocar dos Pratinha. O Cezinha. Porque é BR. E vou colocar esse aqui porque é português. Homenageando o meu público brasileiro e o meu público de Portugal. Salvar então. Vai salvar o nosso... Os nossos votos aqui. Então vocês podem votar também. Lá no Twitter da EA tem o link pro Footwiz. Então essa foi a nossa votação. Muito bem. Galera, tá feito aqui o desafio da Premier League. A gente utilizou a Ligue 1. Usamos quatro jogadores de ligas que não tem DME. E dois ingleses ali da Premier League. Como a química é um pouco alta. Não tem como não usar muito jogador de DME de liga. Porque não tem muito jogador ouro raro espalhado pelas ligas, né? Que não tem DME. Mais ouro não raro. E a gente fez aqui. Provavelmente os ingleses estão bem altos já. Os ingleses ouro raro. Vamos abrir esse pack. Vamos abrir agora, né galera? Eu não vou guardar esse pack até daqui duas semanas pro TOTS da Premier League. Sorry. Eu vou abrir agora já porque... Não tem como deixar esse pack na loja tanto tempo, né? A gente vai acabar abrindo sem querer querendo. Então vamos abrir agora. Pode abrir! 24 de abril sai os TOTS. Sai os TOTS da comunidade. Mas os TOTS da Premier League são depois, entendeu? Não falta seis dias. Falta seis dias pro TOTS da comunidade. Esse é o negócio. Pode abrir ou não? Não. Então vamos abrir. Foi. Pronto. É telão pelo menos... Não, não é. Não é nem telão. Meu Deus do céu. O que do céu? É inegociável ainda. Pelo menos o Foden é... Tá caro. Ahn... A gente pode completar o Crystal Palace e o West Ham galera. Se bem que os jogadores da Premier League vão estar caros, acho, né? Vamos dar uma olhada aqui. A gente pode fazer. Galera, mostrando pra vocês aqui os objetivos. Saiu também um desafio aqui que você precisa jogar oito partidas com onze jogadores da La Liga. Fazer oito gols e dar dez assistentes de bola enfiada. Não especifica modo. Então você pode fazer nos amistosos mesmo. Dá pra fazer em oito amistosos tranquilamente. Pra você ganhar cinco jogadores ouro raro ali da La Liga. E foi isso então que eles mandaram. Não tem mais nenhum. Além da semana seis, mas como a gente já tá no nível trinta aqui. Eu não tô mais fazendo XP porque eu já cheguei no nível máximo. Mas saiu aí mais uma semana disponível de XP. Muito bem. Galera, decidimos já fazer o Miranda aqui. O primeiro time a gente tem totalmente farmado. Graças ao farming ali, né? Os packs que a gente abre. A gente nem tá usando o liner ali da Bundesliga. Mas vocês podem ver tudo primeiro dono. A gente não comprou absolutamente nada. Então... Muito bem. Vamos mandar aqui. O time 85 já vai ter um pacote Prime de jogadores variados. Galera, feito o time 84 aqui. A gente comprou um Hadeck por 1.200. Compramos um DMB por 1.300 e um GOTC por 1.000. Quer dizer, não gastamos nem 4.000 moedas pra fazer o Miranda do Caixa, né? Tudo farmado graças aos jogadores dos DMS de Liga que a gente faz, né? Eu vou até vender os preparos físicos de elenco que a gente tá tirando nos packs das ligas pra mostrar pra vocês que o Caixa fica ainda mais balanceado no farming. A gente consegue as forragens e o Caixa fica sempre ali no mesmo balanço, né? E chegou pra nós o Miranda então, hein? Muito ansioso pra colocá-lo no time. Eu não sei se vai ser possível agora pela falta de um goleiro brasileiro. Porque eu não tenho um goleiro brasileiro ainda. Mas, de qualquer maneira, se ele não for jogar agora, com os números que ele tem, me agradam muito pra um zagueiro. Ele vai jogar sim em algum momento pelos strong links que ele dá. O problema não é a química dele. A gente consegue dar química nele facilmente. O problema é o goleiro. Qual goleiro colocar. Mas nós vamos pensar melhor nisso. Seja bem-vindo ali o Miranda. Ele tem Game Face. Excelente. Muito, muito feliz de trazer. Um grande jogador. Um jogador que esteve num auge. Jogou muita bola mesmo, de verdade. Admiro muito o futebol dele. Então, seja muito bem-vindo aí. Galera, agora com a questão dos TOTS, né? Então, como que vai ser mais ou menos? Eu até vou mostrar pra vocês a página que eu vi isso aqui na internet. Mas, pra quem não sabe, aqui tá falando o que vai ser o Team of the Season so far, até agora. Ele vai substituir os TOTS e ele vai ter de todas as ligas também. Vai ter o Community e vai ter os das ligas. É o que tá escrito aqui nessa página. Então, é o evento do TOTS que vai considerar os jogos somente até o momento no qual os campeonatos foram interrompidos devido à situação da pandemia. Então, o que a gente vai fazer? A partir de agora, tá começando o nosso projeto TOTS do FIFA 20. Eu vou tentar continuar farmando diariamente todos os packs das ligas, como a gente já farmou hoje. Mas eu não vou abrir os packs que contêm ouro. Eu vou abrir só os packs que forem prata. Isso vai dificultar a manutenção do caixa. Porque o caixa vai cair e eu não vou repor. Porque eu não vou vender as duplicadas que eu for tirando nos packs. A gente vai ver o que a gente vai conseguir fazer. Nesse momento, a gente tá com quase 50 mil no caixa. Mas a nossa lista, quando eu terminar de vender todos os consumíveis que a gente colocou, vai bater mais ou menos os 100 mil. E eu ainda nem listei troca de posição, nem listei nada disso, porque a lista lotou. Vamos ver em quanto tempo a gente consegue trabalhar com esses 100 mil. Lembrando que entra a grana da recompensa da WL, entra a grana do Squad Battles e etc. Se a gente precisar recuperar o caixa de alguma maneira para continuar farmando, e não tem como mais, não tem como, não tem de onde tirar receita, aí nós vamos precisar abrir um pack ou outro. Mas, por agora, eu não vou abrir porque eu quero guardar o máximo de packs possível para o nosso projeto TOTS, porque é um Rumo à Glória de primeiro dono. Então, eu quero tirar um TOTS, até mais de um se der. Então, quanto maior a chance, melhor. Como no último FIFA, no FIFA 19, a gente guardou um pack e a gente tirou o som TOTS, que a gente vendeu por 2 milhões. Então, nesse Rumo à Glória, se a gente tirasse um jogador desse nível, não venderíamos. Utilizaríamos ele, como a gente utiliza o Kaká Moments, porque é um Rumo à Glória de primeiro dono. Então, dito isso, por enquanto não vamos abrir os packs. Somente em último caso, caso a gente não tenha como trabalhar o caixa. Belezinha, então, galera? Eu vou encerrar a parte de FIFA, então. O pessoal da live pode ficar aí, a gente vai para o COD, né? Chegamos aí às quatro e meia da tarde. Muito obrigado a todos, tamo junto. Acredite nos seus sonhos e nunca desista. E um abraço do Pelegrino.